No início de 2001, a Cori terá uma nova unidade industrial. Localizada na cidade de Arceburgo, sul de Minas Gerais, esta será uma das mais modernas fábricas de balas e drops da América Latina. Com a nova fábrica, a Cori vai ganhar ainda mais qualidade e produtividade, estando ainda mais preparada para competir nos mercados globais. Participaram da solenidade o secretário da indústria e comércio, o presidente do BDMG, o presidente do INDI, a diretoria da indústria Cori e do frigorífico Tamoio. A implantação das indústrias em Arceburgo, no sul de Minas, vai gerar quase mil empregos. O investimento é de cerca de 78 milhões de reais. Da Cori, produtos alimentícios, para fazer balas, balas duras, mastigáveis e produtos de alimentação. E a outra é o frigorífico Tamoio, que vai produzir uma linha de suínos, que ela vai criar, de carne bovina, que ela vai também manter em confinamento, linha de adubos e rações. Essas duas valorizaram muito a economia, não só da cidade de Arceburgo, mas daquela cidade, daquela região do Estado. E a outra é o frigorífico Tamoio. 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 E a outra é o frigorífico Tamoio.